Olá! Hoje iremos falar do maior assaltante, e um dos mais notórios e perigosos fora da lei do oeste. Seu nome era Jesse Dienes. Quem ele era? O que ele fazia? Veja agora em... fatos históricos. A história dos Estados Unidos esteve repleta de heróis, que bravamente lutaram pela consolidação da pátria, e do progresso da nação norte-americana. No entanto, entre tantos personagens heróicos, temos a figura de um bandido, que desafiou a lei se opondo à ordem e à lei, impostas para proteger a predestinada nação. Seu nome era... Jesse Dienes e, durante o século XIX, se transformou em um mito marginal dos Estados Unidos. Mesmo agindo em prol dos interesses dos confederados na Guerra Civil, esses bandos não tinham qualquer tipo de vinculação formal a instituições militares desse grupo. Com o fim do conflito, Jesse se viu obrigado a integrar algum bando criminoso que lhe pudesse garantir algum sustento. Foi quando, com apenas 17 anos, integrou-se em uma gangue de assassinos liderada por Blood e B. Anderson. Nesse tempo aprendeu a assaltar, planejar ações criminosas e posicionar homens durante um confronto. Depois de ser considerado um fora da lei pelas autoridades dos Estados Unidos, Jesse e seu irmão Frank, foram intimados a comparecer a julgamento. Quando foram buscados pelas autoridades policiais, seu irmão resolveu se entregar, mas Jesse não. Durante a fuga foi ferido e, esperando que morresse, foi liberado pelas autoridades. Em pouco tempo recuperou-se do ferimento e formou um novo grupo que saiu realizando assaltos a banco, roubo de cargas e propriedades. Entre 1866 e 1869, o bando de Jesse e Deimas fez uma série de assaltos, que lhes renderam uma significativa quantidade de dinheiro. No entanto, em um último assalto feito nesse período, Jesse foi tomado por um acesso de fúria, ao deparar-se com um caixa semelhante a um de seus maiores inimigos. Depois disso, os crimes do bando passaram a contar com terríveis requintes de crueldade. No ano de 1876, todo o bando de Jesse foi assassinado em uma tentativa de assalto. Os únicos sobreviventes foram Jesse e seu irmão Frank, que resolveram fugir com nomes falsos. Formaram um novo bando criminoso, que chamou a atenção das autoridades do Missouri. A volta do mito criminoso, impeliu as autoridades a oferecerem uma recompensa de 5 mil dólares pela prisão de um dos irmãos. Robert e Charles Ford, dois integrantes do bando, arquitetaram o plano que daria fim ao afamado criminoso. Com a garantia de perdão do governador do Missouri, os Ford foram ao encontro da família de Emes. Esperando um momento em que Jesse estivesse sem sua arma, os Ford permaneceram na casa do líder do bando. Em dado momento, quando Jesse limpava um quadro, Robert Ford aproveitou para disparar um tiro em sua cabeça. Meses depois do assassinato, Frank se entregou às autoridades policiais. Ao contrário do que se esperava, a forma brutal como Jesse foi assassinado, impeliu as autoridades a inocentar Frank de todos os seus crimes. Com o passar do tempo, Jesse se transformou em um mártir, que parecia contestar às autoridades da época, se tornando em uma espécie de herói, deixando para Ford título de traidor. Esta foi então a história de Jesse de Emes, o bandido mais famoso do oeste. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Deixem seu recado, opiniões e críticas. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.